Fala Pescomandis, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo da nossa série, da nossa possível série, acho que já virou série, né? Porque se não me engano, o engajamento de vocês foi muito bom no primeiro episódio de Odd-Eye. E dessa vez, continuando, a gente parou, agora vamos para o episódio 3. Peraí, na versão gratuita você precisa assistir os anúncios para começar o jogo. Aí, lembrando, Pescomandis que é Pescomandis de verdade, você está sempre inscrito com o sininho ativo, porque assim você não perde os vídeos que saem toda sexta, sábado e domingo. E como eu já disse na Abacomunidade há algumas semanas atrás, infelizmente de segunda não sairá mais a partir do mês que vem. Mas ainda está saindo, se eu não me engano vai sair ou é semana ou semana que vem, vai ser um vídeo na segunda, que eu não lembro bem o que vem daqui do meu crono. E aí a gente tem que ver isso aí. E pronto, vamos ver o jogo aqui. Pior que esse jogo está me deixando um hype depois do último Enigma, né? A gente demorou um pouquinho para entender. Aí eu te aposto para o modo joystick, sempre verificando assim, porque eu quero usar esse jogo 100%. pegando as estrelas e tal. Aqui pula e aqui interar. Ah, é... ué... gatinho? Ai... gato. Ah, tá. Acho que não faz diferença. Ai, 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 ai... Nem me assustei. Tá de boa, tá de boa. Ok, continuando. Ai, gatinho. Por que eu tô sentindo que isso vai dar merda? Vamos num mundo legal? Eu não quero me arriscar. Oi? Já começamos bem. Vai! Vamos! É, eu... É, eu acho que eu não cheguei nesse segundo pulo. Eu acho que eu tinha que ter ativado o modo... Visão... Ah! Ah, tá. Nossa, se não tivesse reconstruído, eu tava fudido. Ui! Não! É considerou... Ai, eu ainda peguei a estrela glória. Mano, eu juro que pra vocês devem muito parecer que eu tô fazendo de propósito. Vai lá, jogando sério. Vai, 100% sério. Ah! Aí, depois de algumas horinhas aqui tentando passar, conseguimos, galera. Agora, continuando. Meu Deus, vai. Já começamos o vídeo bem. É. Tá. Beleza. Ah. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Ok. Continua. Ah, não. Fodeu, né? Oi. 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 Pula. Uf. Bem melhor. Tá. Não, não. Nada aqui. Ah. Ah, tá. Ok. Ah, é. Legal. É como se fosse... Boom. Aí, boom. Aí, boom. Aí, boom. Eu consigo mudar a visão. Nossa, incrível que até a trilha sonora do jogo muda quando você não tá mais no mundo normalzinho. Uu! Aí. Caralho, que susto. Eu ouvi um som de espada. Cês ou... É, realmente eu tinha ouvido um som de espada. Só não achei que tinha sido assim. Eu não tinha visto. Agora vai. É, que porra é essa? Calma. Opa. E aí, gatinho? É... Isso aqui eu realmente tenho que tentar fazer. Eu posso só ignorar. Ah, essa coisa não dá pra... É. Tá. Vamos ver, né? Não. Ok. Dois. Tentar fazer um, dois, três, quatro. Vamos ver se dá certo. Um, dois... Ah, tá. Agora eu entendi. Nossa senhora. Esse aqui vai ser mais demorado, que eu vou ter que pôr no um. Seis. Beleza. Volto. Ah, não é. Nossa senhora. Ah, tá. É por número de escadinhas aqui. Pelo menos eu consegui perceber isso rápido. Senão a gente ia ficar muito tempo aqui. Tá. Aqui é um. No segundo é três. No... Terceiro é... Um, dois, três, quatro... Não, tá da hora. A miopia é foda, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, set... Oito. Oito, né? Só contando. É, oito. Ok. No terceiro é oito. Que se eu errar aí... Nossa senhora. Por ter que ser um de cada vez, dá uma agonia. Sete e oito. Pronto. E aí no primeiro é... Três e seis. Ok. Um, dois... Eu não vou ficar contando. Ih, seis. Aê. Nem me saiu de tutorial. Nossa, terminamos. As fazinhas desse jogo são curtas, mas são legazinhas. Agora tem que assistir mais uma. Ih, quarta fase. Vamos lá. Se pá, a gente zera esse jogo... É, nesse vídeo aqui. Vai ser uma série web curtinha, se foi assim. Que eu não sei se o resto tem que pagar ou não. Ah. Legal, tem que já pôr o D. Calma. Mágica. Eu não posso esquecer de verificar. Tem as coisas aqui, né? Imagina. Não. Ok. Não tem nada. Nada mesmo. Nada. Ok. Caralho. Caralho, o som... A música deu uma... Não. Ah, eu acho que eu entendi. Ué. Não, achei que ia subir na árvore. Não. Ué. Nossa, eu entendi. Calma. Não. Vou ter que deixar ele virar tudo assim. Tem como deixar ele estático? Tem. Ótimo. Uh. Opa. Ótimo. Agora eu vou virar assim. Epa. Beleza. Meu Deus. Eu achei que ia acabar logo depois dele. Olha a distância que eu fiquei espinho. Nossa senhora. Caralho. Foi por muito pouco que eu não morri agora. Eita. Ah, não. Isso de novo. Não. Nossa senhora. Fudeu. Fudeu muito. Ai. Ai. Ai, nossa senhora. Ô, ô, ô. E nesses coisas que você tem que ficar esperando, eu fico muito tenso, velho. Eita porra. Vamos lá. Vamos lá que vai dar certo, né, galera. Partiu. Ai, cara. Eu achei que tinha errado. Dá pra eu subir? Não sei se dá. Pan. 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 P. Ah. Tá. Pronto. Agora é só chegar do outro lado que tá GG. Nossa, o legal é que eu fico me balançando junto com a personagem. Inconscientemente. P. Beleza. Tem alguma coisa aqui? Não. Beleza. Continuando, então. Tanta. Essa placa realmente é muito útil, né? Que eu não saberia que era pra vir pra cá se ela não tivesse ali. Nossa, que cosice. Ok. E eu já entendi. Eu vou morrer. Ai, meu rego. Nossa senhora, eu jurava que eu ia morrer. Ok, nada. Então, acabou? Não, eu... Não peguei todas as estrelas. Ah, não dá pra ver. Legal. Ah, caralho. Nossa, agora que eu falei. Se eu... Deixa eu... Ah, tá. Ele fica parado. Foi certinho. Porra, como assim, véi? Excuse me, Watafolk? Tem algo que eu tenho que pegar em impulso aqui pra subir nessa porra? Não tem nada pra eu subir em cima, porra. Não é. Não é. Ah, tá. Nossa, pegar essa merda vai ser impossível. Ah, não, pera. Acho que dá pra pegar nessa... Peraí, quase que eu morro. Ui, cagada dá. Nossa, fodeu. Nossa, galera. Agora vai ter que ser num time perfeito. Eita, conquista desbloqueada. Pegue todas as estrelas, ok. Aham. Deixa eu voltar. Beleza. Passa. Ui. Eu cliquei errado na porra da... Ah, pelo menos tem vários. Aí já não é tão problemático. Eu consigo subir? Consegue, eu acho. Ui. Não, pera. Eu não sei como eu sobreviver. Não me pergunta. Ui, caraca. Ui. Nossa, eu fico tão tenso que eu acabo colocando o dedo na câmera. Que merda. Ok, calma. Deixa eu ver. Nada, ótimo. Tá. Iiii. Tá, porra. De novo. Ah. Porra. Tá, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa pra cá. Ah. TSE Viga Gigante aqui. Ok, tá. Esse é bem simples, na verdade. São em números romano. Aparentemente, três no primeiro. Ok. Um. Dois e... Sério, jogo? Porra. Eu sou burro, mas não tanto. É... Seis, né? Seis. Três, seis. Seis. Ok, eu às vezes me confundo. Eu não tenho certeza se é ou não. Seis, ok. E o próximo é... Ué, pera. Não tá faltando um? Olha. Três. Seis. Ah, eu acho que isso aqui é um. Não... Eu tava pensando que isso aqui era quatro, mas não. Eles tão bem separados. Então é... Três, seis, um, cinco. Ok. Três, seis. Três, um, três... Aê! Aí ficou assim. Tá ótimo. Agora, prosseguindo. Eita, porra. Ai. Vamos lá. Espero que não acabe... Tipo, não seja só essa parte. Oh, que lindo! Como que? Essa é desbloqueada. Passe a aldeia. Rara? Nossa, mas... Tava tão de boa. Eu acho que dá pra mais uma, porque até agora passou bem pouquinho tempo. Então, vamos continuar. Tava tão de boa.